É quinta-feira, vamos ver como vai estar o tempo hoje, os pormenores, com a Maria João Frada. Olá, Maria João, bom dia. Quinta-feira de, à exceção dos Açores, claro, depois já irá explicar, de sol algum, pelo menos, no continente. Exatamente, Carla. Um dia de, basicamente, sol, com subida de temperatura, essencialmente, nas regiões do norte e centro. Vamos, então, ver as nossas imagens de satélite e podemos ver muita nublosidade sobre os Açores, associada a um val nos níveis altos da atmosfera e que tem ar frio. E, mais ao ocidente, podemos ver toda esta nublosidade, que é a nublosidade alta, que gradualmente vai entrar sobre Portugal continental. E, então, vendo o porquê tudo isto na nossa carta de prognóstico de superfície, válida para hoje, às 12 horas, podemos ver que, sobre o interior da Europa, temos um anticiclone, estende a sua influência em direção à madeira e não permite a passagem das ondulações frontais em direção ao território do continente e, mais ao ocidente, temos uma depressão. E, assim, em pormenor para a região norte, aqui o céu vai estar pouco nublado, temporariamente haverá nublosidade alta, que pode deixar de não rever o sol. Há algumas nebulinas e nevoeiras rapidamente a dissipar temporariamente. As temperaturas máximas em subida atingir os 18 a 21 graus nas regiões do litoral e, também, 18 a 19 graus nas regiões do interior. Na região centro, temos também uma situação de céu pouco nublado, temporariamente nublado, por nuvens altas. Aqui, as temperaturas também vão subir, vão atingir cerca de 18 a 21 graus nas regiões do litoral e, nas regiões do interior, cerca de 16 a 19 graus. Eu peço desculpa, o quadro não está a entrar. Cerca de, agora sim, cerca de 13 graus para a guarda. Temporariamente há alguns bancos de nevoeiro, nomeadamente no Val do Tejo, mas que vai dissipar. E, assim, passando agora, então, à região sul, aqui, a temperatura, não vai haver grande subida da temperatura, apenas no Alto Alentejo. As temperaturas máximas vão variar, sensivelmente, entre os 17 e os 19 graus. O céu vai estar pouco nublado, temporariamente nublado, por nuvens altas. E, na costa sul do Algarve, temos alguma nebulosidade, alguns períodos de maior nebulosidade, a ser cerca de meio da tarde. Em todo o território, o vento vai ser fraca, moderado, a predominar do sueste. No entanto, vai superar moderada forte na costa sul do Algarve, por vezes com rajadas na ordem de 65 km por hora. E, também, nas terras altas, onde as rajadas podem atingir 75 km por hora, em especial nas regiões centro-sul. Na costa ocidental, temos ondas de noroeste com 2 a 3 metros, ou do oeste. E, na costa sul do Algarve, temos ondas de sueste com 2 a 2 metros e meio, a justificar um aviso amarelo. Na madeira, aqui vamos ter muita nebulosidade. O vento é moderado a forte do quadrante sul, a superar com rajadas da ordem de 65 km por hora, no extremo leste da ilha e, também, nas zonas montanhosas. Temperatura máxima prevista para o puxal é de 20 graus. Ao largo do arquipela, temos ondas noroeste com 1,5 a 2,5 metros e meio, a aumentar gradualmente para 2,5 metros e meio, a 3,5 metros e meio. E, na costa sul, temos ondas de sul ou sudoeste com 1,5 a 2,5 metros e meio. Nos Açores, aqui vamos ter, essencialmente, descida de temperatura do ar, temperaturas a variar entre os 13 e os 15 graus dos grupos central e, também, ocidental, cerca de 17 no grupo oriental. Aqui, o vento a diminuir de intensidade, no entanto, a superar ainda a moderada forte do oeste ou sudoeste com rajadas que podem atingir os 80 km por hora. Água seis, por vezes fortes, que podem ser de graniz, é muito provável, e sob a forma de neve nas terras altas. As ondas, ainda, de oeste ou sudoeste, com 4 a 5,5 metros e meio, e a atingir os 6 metros do lado ocidental. Na Europa, aqui, devido à influência do anticiclone, temos, apesar de nebulosidade, temperaturas relativamente amenas, 12 graus é o que se vê para Londres, 17 para Madir, e, mais a norte, temos precipitação. Carla. Já voltamos a falar depois das 9 e meia. Até já, Maria João. Até já.